Em 1873 é publicado na Madeira o livro II das Saudades da Terra, um dos seis volumes da obra de Gaspar Frutuoso. Redigidos entre 1580 e 1590, os manuscritos passaram por várias peripécias, até que uma cópia de toda a obra foi trazida para a Madeira em 1870 pelo assuriano Álvaro Rodrigues de Acevedo. Mas a falta de condições para a impressão de um manuscrito de duas mil páginas levou a que só fosse publicado o volume que fala do arquipélago da Madeira. Este foi o primeiro livro a ser editado e abrange a história da Madeira desde a chegada dos navegadores até ao domínio filipino. O livro foi acompanhado de centenas de notas e apontamentos que esclarecem muitas das afirmações do texto original, uma vez que Gaspar Frutuoso nunca esteve na Madeira. A obra completa só foi editada em 1968. Legenda Adriana Zanotto